Dois reais ou um presente misterioso? Um presente misterioso. Então me acompanha aqui. Eu sempre quis participar desses vídeos. Meu Deus, pode abrir? Pode abrir, abre aí. Pode entrar. Nossa, mas esse carro corre muito rápido. Segura aí, aperta o cinto. Nossa, eu amei esse presente. Você namora? Sim, eu namoro. Então tchau. Tchau. Tchau.